Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, hoje vim trazer para vocês aqui dois PCs games, tá? Um PC game X99 e um PC game AM4, aqui um PC mais assim, baratinho. Antes eu peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Também convido a vocês a participar aqui do meu canal de promoções, onde aqui eu disponibilizo para vocês cupons de desconto e também se você quer procurar produtos aí com um bom preço e com desconto do AliExpress, tenho aqui uma lista completa. Ou se você também não está achando algum produto específico que você quer, tipo um processador, uma placa-mãe, uma memória RAM, né? Tem tudo aqui organizado numa lista, sempre você precisar ficar tendo aquela dor de cabeça, ficar procurando, 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 né? Então está tudo aqui ó, é só vocês entrarem no canal de promoções e também vou mostrar para vocês os cupons de desconto funcionando, beleza? Então vamos lá pessoal, primeiro PC eu vou montar aqui X99, vai começar pela placa Banazin X998MF, é uma placa muito bacana e ela está saindo aqui a R$ 462,73 e o envio gratuito. E aí pessoal, a gente utilizando o cupom aqui ó, PELANDAN8, a gente ganha R$ 43,91 de desconto e essa placa-mãe vai sair por apenas R$ 418,82. O próximo aqui pessoal, esse preço desse processador está surpreendente, inclusive quem já tem X99 e quer fazer um upgrade, está aí, né? Só que aí também tem que ser de acordo, você tem que ver sua placa-mãe se ela vai exportar. Que é o que? O Xeon E5 2650v3, pessoal, consegui achar ele num preço excelente, ele é um processador de 10 núcleos, 20 threads e ali com um lock boost, ele opera 3 GHz. Esse processador está saindo R$ 239,02 e o frete gratuito. E aí rapaziada, a gente aplicando o nosso cupomzinho de desconto aqui ó, BRNIL40 em cima desse processador, ele vai estar saindo apenas por R$ 195,01, um processador de 10 núcleos, 20 threads, tá? Pra vocês terem ideia, ele tá num preço, eu consegui achar nesse preço, ele tá num preço melhor do que o 2630lv3 e o 2620v3, entendeu? Então quem quiser aproveita, vai tá aí na descrição o link do processador. E esse cupom aqui é um cupom de novo usuário que você pode estar aplicando aqui no processador. Ah, é nóis, mas eu não tenho com quem pegar CPF pra criar contas aí pra tá comprando esses produtos. Não tem nenhum cupom de usuário antigo? Tem pessoal, mas o cupom aqui, o desconto é muito baixo ó. No caso tem esse cupom aqui ó, BR1210 que dá R$ 16,00 de desconto e tem esse aqui, o BR1210697 que dá R$ 37,00, só que aí acima de R$ 352,00, entendeu? Então o que daria pra aplicar, por exemplo, no processador é esse aqui de R$ 16,00. E já o cupom de novo usuário aqui ó, vocês podem ver, tá dando R$ 43,00. Então, cara, perdão, é só criar uma conta, cara. Entendeu? Se você pegar um CPF de cada parêntese, eu só pra criar conta e comprar os produtos, você já consegue aí um bom desconto. Mas de qualquer forma, tá aí pessoal, precinho ó, R$ 195,00 num 10 núcleos 20 threads, tá bem barato. E aí a memória RAM, selecionei a Gloway Shadow, é uma memória muito boa, R$ 3.000 MHz, tá saindo aqui a R$ 416,00. E utilizando o cupom de desconto também de novos usuários BRN1, essa memória vai sair por apenas R$ 372,49. Memória bacana, condicionador bacana e RGB. O CPU cooler, selecionei aqui o da Launcher. O CPU cooler de 6 hitpipes, aqui você marca aqui em qual plataforma você vai usar. No caso é X79X99, né? Marquei aqui. E aí pessoal, utilizando o cupom de desconto, esse CPU cooler de 6 hitpipes vai sair por apenas R$ 94,84. Então tá num preço muito bom, né? O SSD eu selecionei o X-Ray Disque de 512 GB, e o preço dele tá saindo a R$ 269,75. E aí a gente, utilizando o cupom de desconto também, pelando o N8, esse SSD de 512 GB vai sair por apenas R$ 225,84. Então, preço muito bacana. A fonte. Selecionei a GameMag GP 650, né? Pra suportar aí a nossa configuração e até sobrar. Tá saindo por R$ 281,81. Tá muito bacana. E o gabinete, eu selecionei o gabinete que é um gabinete, além de barato, é um gabinete bem espaçoso pra você colocar tanto um water cooler, quanto ventoinhas. E também uma placa de vídeo grande, futuramente. Esse gabinete da Aigo Aquarius tá saindo aqui por R$ 189,90. E aí, pessoal, placa de vídeo. Eu selecionei duas placas de vídeo pra essa configuração. Aí você pode adquirir a que caber no seu bolso, ou se você quiser ir mais além. Esse processador é bacana e suporta. Vamos lá. Selecionei aqui a 1060 de 3 GB da Zotac, tá? Esse vendedor aqui, ele incrementou mais placas, tá? Tem as da Colorful e agora tem das Zotac. Tanto a 1060 de 3 GB quanto a 1050 Ti. Selecionei a 1060, tem bem mais performance. Também tem a 1060 da Colorful, tá? Que tá a 1204, tá um pouco mais barato. Eu selecionei essa aqui pra dar uma diferenciada. E também, rapaziada, eu não sei também se essa daqui é usada. Tem que perguntar ao vendedor. Eu perguntei ele, mas ele ainda não me respondeu. Mas a loja é uma loja de excelente qualidade. Você pode ver, ela tem um selo de verificação do AliExpress, tá? Selo Premium. E a descrição dela fala por si. E é uma loja muito boa, tá? Depois da ReStory, pra mim, essa loja aqui é uma das melhores. A Taiwan Store, pra fazer compras. Eles são bem rápidos pra postar. Responde as suas perguntas. Então, pode ficar tranquilo. É uma loja... Ultimamente, eu só tenho comprado muito nela, tá? Então, pode ficar tranquilo, que é uma loja muito boa. E a placa aqui, eu saí no 1229. E aí, a gente, utilizando o cupom de desconto, ela vai cair pra 1185,49. E aí, também, pessoal, eu selecionei aqui, ó, a 1660 Super. Aqui na Casas Bahia, ela tá saindo por 1700. Então, tá com preço bacana. Também, né? É uma placa muito boa. Já é bem superior a 500,70, né? Então, tem um desempenho também superior, um pouco superior a 500,80. Então, é uma placa muito bacana. E aí, pessoal, agora a gente vai pular pra se configurar pro outro PC. Eu montei a M4. E, depois do final, eu trago o preço dos PCs, beleza? Então, vamos lá, começando aqui, ó. O PC que eu montei foi um PC mais básico, tá? Começando aqui pela placa da Maxum, A320. Ela tá saindo a 333,91. E aí, a gente, utilizando aqui um cupom de novo usuário, o Pelando8, essa placa mãe vai sair por apenas 290 reais, tá? Então, preço muito bacana. E o processador, eu selecionei o Atlon 200GE, beleza? É um processadorzinho bacana. Tem playlist de testes dele aqui no canal, ó. Tanto com a Vega 3, e também usando placa de vídeo com a RX 470. Tipo, eu rodando Warzone aqui, ó. Com ele. Então, antes de você comprar, quem quiser conferir a playlist e vocês verem como é que o processador se desempenha, tem aí no canal, beleza? Então, ele tá saindo aqui a 372, mas a gente, utilizando um cupom de desconto BRN1, ele vai sair por 328,92. CPU Cooler, eu selecionei também um da Launcher, só que de dois heatpipes, que já é mais que o suficiente pra essa configuração. Então, tá aqui, ó, só marcar. Marquei aqui, ó, 3 pinos AM4, né? Mas você pode marcar 4 pinos, tá? No caso, pode marcar aqui 4 pinos, porque, é... pra controlar, né? Caso você queira que a fan trabalhe sempre no máximo, pega 3 pinos. Se você quer que a placa mãe fique controlando, quando não estiver utilizando o processador no... Quando a temperatura não estiver alta, ele baixar a rotação, você pode escolher 4 pinos, beleza? Ele tá saindo a 94,35. E aí, a gente, utilizando aqui, pessoal, um cupom de desconto, Esse cooler, vai sair o novo Alilove, esse cooler vai sair por apenas R$ 66,91. Então, um CPU cooler bem bacana, de dois heatpipes aí, já segura muito a configuração. E bonito, né? Vamos lá. As memórias também eu selecionei a Glow e Shadow, que é as que estão com o melhor preço, né? E também, né, você vai tirar um proveito dessas memórias, porque a A320 dá pra fazer overclock na memória RAM. Com isso, você já consegue mais desempenho ali, né, na Vega, né, na Vega 3. Então, tá aqui, ó, 416, dois pins de 8 GB, totalizando 16, 3.000 MHz. E aí, usando o cupom de desconto, ó, BRNIL40, vai cair pra R$ 372,49. O SSD também, eu seleciono o X-ray de 512 GB, R$ 269,75. E aí, a gente, utilizando o cupom de desconto também, pelo ANU8, vai pra R$ 225,84. A fonte, eu também selecionei a GameMax GP650, porque é uma fonte que vai sobrar, e aí futuramente você já tem fonte pra placa de vídeo, pra depois você for trocar o processador também, né? Então, a fonte que tá R$ 281,81, e também mais, porque se você for olhar as fontes de 500 watts aí, tá saindo aí R$ 269, R$ 249, então a diferença de preço é muito pouca. O gabinete também, eu selecionei esse gabinete espaçoso, né, pra futuros upgrades que você for dar ali no processador, numa placa de vídeo um pouco maior, você já tem um gabinete bem bacana. Beleza? E aí, pessoal, somando esse PC aqui com o Atom 200GE, lembrando que não tem placa de vídeo, porque o Atom já tem o vídeo integrado, então dá pra você rodar bastante coisa. Tanto que eu mencionei pra vocês acompanharem aqui, ó, a playlist de testes, eu rodando jogos com o vídeo integrado dele, tá aqui, ó, do Atom 200GE. E também tem uma playlist de testes dele com a placa de vídeo, utilizando a RX 470. Beleza? Então, pessoal, como que ficou o preço desses PCs? Vamos lá. O PC X99 com o 2650v3, né, junto com a GTX 1060, né, toda essa configuração com a GTX 1060, saiu por R$ 2.964,30. O PC X99 com a GTX 1060, tá saindo aqui, ó, por R$ 3.478,81. E o PC AM4 com o Atom 200GE, tá saindo aqui, ó, por R$ 1.755,87. Lembrando que todos os links das peças vai estar na descrição, caso você queira algum produto, somente algum produto específico, você pode adquirir ou montar a configuração completa, também vai estar na descrição aí pra vocês, beleza? E outra coisa também, né, cara, quem tem aí X99, uma placa-mãezinha tipo a 8MF, cara, esse processador aqui tá barato demais, velho. R$ 239, eu pesquisei aqui um 2640 em muitas lojas, então tá bem caro, tá? E, ah, é nóis, mas muita gente vai ficar, ah, essa loja não tem nenhuma venda. Galera, fica tranquilo que também aqui, ó, a loja marca-prima, verificada, e você pode ver as avaliações aqui, ó, tudo acima da média, tá? Então é uma loja de confiança, isso aqui é um produto que deve estar encalhado, o 2650 V3, e o vendedor resolveu fazer uma promoção. E tem 100 processadores disponíveis, tá? E aqui também, ó, ele te dá uma proteção do consumidor e reembolso garantido, caso você não goste do processador, você tem 15 dias pra devolver. Então fica tranquilo que também é uma loja segura, beleza? Bom, rapaziada, então é isso, se você puder apoiar o meu trabalho deixando o like, se você quiser também contribuir com o canal, tem todos os meios aí. PicPay e Pix, também na descrição tem a conta, caso você queira ajudar o canal com qualquer valor, beleza? E dúvida deixa nos comentários, sempre que possível eu respondo vocês, mas de grande destaque aqui de promoções, cara, aproveita o processador. Link vai estar na descrição aí pra vocês, cupons e tudo mais lá no canal de promoções, beleza? Então é isso, rapaziada, forte abraço, fiquem com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho oko